A nossa dica de saúde é daqui da Drogaria São Francisco, com a nossa farmacêutica Juliana. Juliana, boa tarde, tudo bem menina? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Sempre jovem, bela. Mais ou menos, né? Faz atividade física, gente. Eu falo assim, que as pessoas que realmente sabem o que é ter uma boa saúde, ela não pode deixar de praticar atividade física, não é, Ju? Não, atividade física é essencial, né? Nem pela estética, nem pela beleza, mas pra nossa saúde mesmo. E hoje nós vamos falar de álcool, né? Se você não tem, muitas vezes você vai no PAS usar, você vai no pronto-socorro, mas quem não usou? Agora, graças a Deus, meus filhos já estão com uma idade mais avançada, já estão jovens, é mais difícil estar usando. Depois eu vou até perguntar pra você, mas quando eles eram bebês, meu Deus do céu, quanto usar aparelho de inalação? Nós vamos falar de aparelho de inalação. É verdade mesmo, Ju? Se usa muito mais quando as crianças são pequenas? Isso, se usa bastante, né? Quando as crianças são menores, porque elas ficam mais resfriadinhas, né? Mas os adultos também usam, pessoas de idade também usam, bastante gente usa indo o inalador. Então é bom eu não desfazer do que eu tenho lá daquele meu antigo? Não, é bom você continuar com ele, porque às vezes uma gripe forte, um resfriado bem forte, a inalação ajuda, né? A combater. Isso, a recuperar, né? A recuperar, a combater não. Então, não é bom eu jogar aquele meu aparelho antigo que eu tenho lá em casa, que pode ser que eu volte a usar. Isso, às vezes uma gripe mais forte, aquele resfriado mais forte, é bom, né? Você tá fazendo uma inalação pra tá aliviando as vias respiratórias, descongestionando os pulmões, é bom. E uma curiosidade, antes de nós começarmos a gravação aqui, a Ju tava conversando comigo que eu fiquei de boca aberta, né? Você sabia aí de casa que tem diferença? Pra mim só tinha aquele, Ju, aquele aparelho de inalação barulhento que é o meu. Ou eu fazia inalação e acordava o meu filho, ou eu não fazia e o menininho, coitadinho, ficava doente. Porque aqueles mais antigos, eles são barulhentos, não são? Isso mesmo, Sol. Aqueles mais antigos, que são o pneumáticos, eles fazem por compressor, né? Então, eles são mais barulhentos mesmo. Agora tem os mais modernos, que são os ultrassônicos. Ah, é isso que eu quero que você fale, porque eu sou ainda da moda antiga, e tenho certeza que alguém aí que tá assistindo o programa também, convive ou deve ser. Então, primeiro você explica, quais são os tipos de aparelho de inalador, né, existe? Ó, tem o inalador pneumático, que é o pro compressor, e o ultrassônico, que é aquele que é mais silencioso, faz a névoa mais névoa. Só que tem vantagens e desvantagens. O aparelho inalador, o que você tem, que é o mais barulhento, ele ainda é o que eu vendo aqui na farmácia. Eu tenho esse único modelo na farmácia, que ele é o modelo mais tradicional pro compressor. Por que que eu só tenho ele aqui? A única desvantagem dele, é que ele faz barulho, e que pra fazer a inalação, não pode ser em qualquer posição. Tem que ser, porque o copinho fica embaixo da máscara, né. E se você quiser colocar o copinho com ele deitado, vai cair? Vai cair e não vai aproveitar. O ultrassônico, o medicamento, vai no inalador. Então, aí, a máscara fica solta, porque o copinho fica no inalador. Então, você pode fazer na criança dormindo, na pessoa deitada, e ele não faz barulho. E a névoa é mais intensa. Mas esse ultrassônico, ele tem uma desvantagem com relação ao pneumático tradicional. Medicamentos à base de cortisona, não pode ser feito no pneumático. Mas será que quando as pessoas compram, elas têm essa informação, o médico dá, não sei? Alguns médicos falam, vem escrito na bula do medicamento. Por essa razão, que eu só tenho o tradicional mesmo. Porque é o que pode usar todos os medicamentos. Os broncos dilatadores e os corticoides. Porque o ultrassônico, ele não quebra a partícula do corticoide, ele degrada ela. Não é feito de maneira ideal. Prejudica a eficácia do medicamento. Então, você fazer enclenil, pumocorte, nesses inaladores ultrassônico, é descrito em bula, que não pode. Porque a eficácia do medicamento será comprometida. Não acredito. É verdade. Gente, por isso que eu falo que, olha, queira ou não queira, é muito bom você comprar numa farmácia, assim. Vamos colocar entre parênteses de bairro, que você conhece há muito tempo. Que a pessoa que vai te atender vai te explicar tudo isso. Às vezes você chega numa drogaria aí de rede e fala, eu quero um apelido de inalador. Ele vai oferecer aquilo que ele tem. E principalmente os mais modernos, né? Isso. Eu na minha casa, quando eu fui comprar pra Júlia, eu não tinha toda essa informação. Apesar de ser farmacêutica, não estar no mercado, eu comprei o outro. Ele realmente é ótimo. Nela, como não fica muito doente, é muito pouco, me atende. Porque eu nunca precisei fazer inalação com corticoide. Mas nunca se sabe. Então, já que você vai comprar um aparelho, é melhor que você compre o mais simples, que ele é... É mais barato. Mais barato. E você faz com todos os medicamentos. Que nem aqui, a gente... Eu tenho... No momento eu tô com esse aparelho. Mas eu tenho três marcas que eu trabalho, mas todos são o pneumático. Isso. Por compressor. Isso. Ah, então eu tenho por compressor e o outro... Que é o ultrassônico. Ah. Você aí de casa sabia disso, gente? Que tem diferença? Aqui ele não pode usar certos medicamentos. Por quê? Porque o glicocorticoide, quando coloca naquele aparelho, ele não... O aparelho, ele não quebra a partícula de forma necessária. Então, não vai... O medicamento não vai ter eficácia esperada naquele aparelho. Tá vendo? Ela já tinha falado e eu perguntei de novo pra ver se você ia lembrar. Tá? Então, na realidade, quando for adquirir um aparelho, se precisar, vamos comprar daquele mais simples, que o resultado é maior. E é indicado quem faz uso desse aparelho. Tem que ser sob orientação médica ou... A maior parte das pessoas fazem sobre... Vai no médico, o médico passa a inalação, mas... Qual que seria o uso, assim, que você pode fazer sem prescrição médica? Com soro só? Com soro. Pode fazer com sorinho, não precisa pôr medicamento nenhum. É... Assim, tô com muita gripe, resfriado, bastante congestionado. Pode pôr o sorinho lá e fazer que não tem problema nenhum. Não precisa ficar pondo medicamento. Não tem contraindicação. Apesar que tem pessoas que acham, né, que fazem da inalação, aumenta o catarro. E não... Aumenta! E não gosta da inalação por essa razão. Prefere mais lavar o nariz com soro do que fazer a inalação propriamente, assim. Na minha época, se usava... Vamos ver se eu me lembro do nome. Era o soro, era a Berotec. Que é isso? Bem, hein? É Berotec e a Trovente. Esses são os broncos dilatadores. Pode ser usado naquele outro aparelho. Ah, naquele pode? Naquele ultrassônico pode. E nesse também, esse pode usar todo. Qual que eu não... Fala um nome aí que eu não posso usar no outro. Clenil. Ele é mais forte? Ele é cortisona, né? É o Clenil e o Pumocort, que é budzonida. Não pode no outro. Fica a dica aí. No inverno, o pessoal procura mais, Jô? Procura mais. Outono, inverno, já começa a procura. Por causa do tempo seco, aí vem as gripes, os resfriados. Tudo que a gente já falou nos programas anteriores. E aí a procura por umidificador e inalador aumenta. E aqui na Drogaria São Francisco, que eu vou encontrar por um precinho, camarada? Sim, o preço é... O que a gente consegue fazer desconto para atender o cliente. Eu tenho hoje essa marca, mas eu sempre recebo de outras marcas. É que vai repor agora. Eu tenho Medicaid, Nevone, G-Tec. Essas marcas são as três que eu gosto de trabalhar. Que o aparelho não dá problema. E os clientes gostam bastante. E o telefone, endereço, onde fica a famosa Drogaria São Francisco? Que é a antiga Drogaria do Móia. É isso, né? Isso. Fica aqui na Quintino Boca Iuva, número 901. O telefone é 3622-2679. E o celular, né? 99751-3955. Esse número é WhatsApp. E esse número também, né? A Juliana pode estar até adicionando. E qualquer problema que você tem, qualquer dúvida que você quer tirar, é só entrar em contato nesse grupo. Que ela vai estar respondendo com o maior carinho, né, Ju? Isso mesmo. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem que a gente responde. Você está vendo que está chegando a mensagem. E é verdade, gente. Eu já tirei tantas dúvidas boas. Às vezes, de noite, aí, ó, seu médico não atende nada. Você tem, às vezes, até uma dor de cabeça aí, que você fala, ai, será que eu posso tomar isso? Eu só tenho esse em casa. Manda uma mensagem no WhatsApp do Drogaria São Francisco, que ela vai responder. Isso mesmo. A Sol me manda às noites. Às vezes, estou com dor de garganta. Manda foto da farmacinha. O que toma? Aí eu falo, toma esse, aquele. E funciona, gente. Então, fica a dica aí pra você de saúde da nossa Drogaria São Francisco.